Se todos fossem iguais a você, Que maravilha viver. Uma canção pelo ar, Uma mulher a cantar, Uma cidade a cantar, A sorrir, a cantar, A pedir a beleza de amar. Como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, Verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo, Iguais a você. Vai, tua vida. Teu caminho é de paz e amor. Vai, tua vida. É uma linda canção de amor. Abre-te esse braço e se canta, A última esperança, A esperança divina, De amar em paz. A beleza de amar, Como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, Verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo, 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 Iguais a você